E aí, manos, de boa? Silky aqui trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Manos, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de The Hold Driver, mano, onde eu vou tá apresentando pra vocês a nova atualização, as novas coisas que vieram aí e vou tá falando um pouquinho da atualização pra vocês. Vamos começar aqui com a interface dela, como vocês podem ver aqui, ó, tá escrito New Map, mano, então significa que é o novo mapa, foi adicionado dia 15 do 12 de 2019, demorou? Então vamos tá dando um play nele aqui, eu já iniciei o jogo aqui pra não ter que fazer o tutorial, já que o tutorial é bem longuinho, mas deixa eu ver se vai voltar pro tutorial aqui, porque se voltar pro tutorial aí é foda, mano. Deixa eu ver, hein? Porque no começo o jogo começa a dar um tutorial pra você de como você jogar, aí, ó, não, já tô aqui na onde eu tinha parado mesmo. Mano, então vamos começar aqui, toma aqui com esse bob na carretinha de três eixos, padrão, demorou? Vamos tá ligando aqui o caminhão, aí aqui no caso eu configurei no espaço, né, pra desbloquear o freio de mão, só o meu controle aqui que mudou um pouco, deixa eu arrumar ele aqui. Vou colocar tudo no high de novo aqui. Aí, controls, eu vou colocar no... É o slider. Deixa eu ver se é esse que eu tava usando. Ah, tá tudo no... Ok. Aí, ó, beleza. Assim você consegue ter uma distribuididade melhor, caso vocês queiram saber como é que joga o The Road Driver Simulator no PC, eu vou tá ensinando a vocês, demorou? Deixa eu tá... Ó, ó. Ah, oi, 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 acho que ele tá aqui. Não sei de onde que tá vindo esse fundo branco na tela aqui, eu acho que é dos retrovisores que estão um pouquinho bugados. Bom, mas de todo jeito eu vou deixar eles off então aqui, já que eles não estão funcionando corretamente. Vamos tá saindo aqui então com o nosso caminhão. A gente já pegou uma carguinha, a gente só tem que tá saindo aqui na rua pra tá aparecendo a rota pra gente. Então, galera, daqui já é um novo mapa, não tinha ainda, demorou? Ah, vamos... Aqui. Daqui é um novo mapa, não tinha ainda, vamos tá saindo aqui pra esquerda. Tá dando seta aqui. Vamos ligar os faróis. O jogo tá com um gráfico muito bacana mesmo, galera. Pra quem tá ligado aí, o World Truck Driving Simulator não chega aos gráficos tão bom quanto tá esse daqui do The Hold Driver. Deixa eu configurar um pouquinho aqui a qualidade do controle, a sensibilidade dele. Ele não precisa girar tão rápido assim, não. Aí. Parece que você diminuiu, o negócio gira mais rápido. Ó, se liga, galera. Aqui já tem uma entradinha de uma fazenda, ó. E creio que a gente vai tá passando por uma fazenda também, mas olha só, mano. É uma estradinha bem desafiadora, bem da hora mesmo, que simula um pouquinho da realidade do game. E da vida real também, né? Porque o intuito desses jogos, assim, é simular a vida real. A física de quebra de asa dele, eu fui tentar fazer um teste aqui, agora não deu muito certo. Vou tentar de novo, só passar a rotatória. Olha que tá essa rotatória aqui, mano. Se liga. Você passa no par e pá. Mano, essa rotatória aqui eu achei muito massa. Tá bem realista mesmo. O volante no computador fica um pouquinho zoado mesmo, galera. Por isso que ele dá meio que esses solavancos assim. Mas é normal, viu? Não precisem se preocupar. No celular, os controles rodam perfeitamente. Ó, se liga que da hora. Logo ali na frente, eu creio que a gente já vai estar entrando numa estradinha de chão. Tentar dar uma quebra de asa aqui. Ó, a física não tá... Desculpa. A física não tá lá naquelas muito boas pra dar quebra de asa. Vamos começar a dar seta que a gente vai ter que entrar aqui. Vai ter que entrar aqui. Vamos dar seta. Vamos saindo da pista. Opa. Será que eu saí no lugar errado? Aí, agora vamos na câmera de primeira pessoa pra vocês verem mais ou menos como é que tá a estradinha de chão aqui, mano. Tá muito top mesmo. O interior do caminhão bem modeladinho, ó. O câmbiozinho I-Shift dele aqui. A caminha aqui atrás do motor, mas como tá de noite o gráfico fica meio estranho. Mas se liga. Olha que da hora essa estradinha aqui. Antes que vocês perguntem nos comentários, galera. Não tem atoleiro ainda, demorou? Não tem essas coisas assim no The Road Driver. E nessa nova atualização não veio a oficina, mano. Então veio a nova cidade, novo caminhão. Eu vou tá colocando aí na tela pra vocês agora o que que veio nessa nova atualização, mano. Já que a gente tá conferindo ela aqui. Vou colocar aí pra vocês na tela o que que veio. Demorou? Como vocês tão vendo aí, veio essas coisinhas que eles tão citando aí. Não são muitas coisas, né? Mas, pô, já tá ótimo, né? Uma atualização que demorou um pouquinho, já tá ótimo. Cara, o fazendinho aqui não chega. Olha o caminhão tá com massas. 80 por hora, 80 por hora, já. O conta giro ali do caminhão tá seguindo certinho. Olha os numerozinhos aqui. Se eu apertar aqui, ficar verdinho, galera. Vocês. Opa, é ali atrás. Vocês, como é que dizem? Liga o Cruise Control, né? Que no caso seria a velocidade de cruzeiro ou piloto automático. Como você preferir me chamar. Aí, vamos tá entregando aqui nessa primeira empresinha aqui. Eu tô com um problema na hora de entregar as cargas aqui nas empresas. Eu não sei porquê. Deixa eu ver. Isso aqui vai ser de boa. Do you hands keep the model? Do you? Não, eu não quero. Eu quero estacionar aí. Vamos ver se agora vai tá de boa. Mas eu tentei... No vídeo passado que eu tentei gravar, mas daí eu desisti porque eu não consegui estacionar o caminhão. Aí eu andei pedindo ajuda aqui pra alguns amigos que jogam um pouquinho mais do que eu. E eles disseram que é só chegar e quando a barrinha ficar azulzinha, a carreta ficar lá dentro. É só você apertar esse ícone de caminhãozinho que tem aqui, ó. Ah, nem preciso apertar nada não. Não preciso apertar nada não. Agora tem que deixar aqui, né? A carretinha. Opa. Tem que deixar aqui a carretinha e vazar. E ir em busca de outra carga. Mas então, mano. Se vocês quiserem mais vídeos de The Road Driver Simulator aqui no canal, mano. Vocês se inscrevam no canal, deixem o like. E se esse vídeo pegar muito like, mano. É porque eu sei que vocês estão curtindo The Road Driver aqui no canal. Demorou? Aí a gente faz mais umas viaginhas aí. A gente tenta conseguir novos caminhões. Então, vamos que vamos, galera. Boas férias pra todo mundo aí, tá ligado? Vou estar trazendo umas séries especiais aqui de férias agora pra vocês, mano. Vários vídeos vão estar saindo top aí no canal. Demorou? Então, se inscreve aí, mano. Vamos pra 2 mil inscritos, velho. A gente tem 10 dias pra chegar em 2 mil inscritos. Então, eu conto com a ajuda de vocês compartilhando os vídeos do canal. Que isso ajuda bastante, demorou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui!